O transporte público em Goiânia não melhorou nem durante a pandemia com um número menor de passageiros. As pessoas continuam sofrendo com a falta de ônibus e ninguém quer nem saber de ouvir falar de reajuste da tarifa. Tá difícil andar de ônibus. Eu moro em Senador Canedo, todo dia é ônibus quebrado, ônibus pegando fogo. Ontem mesmo eu tava ali, pegou fogo na metade do caminho e todo dia é ônibus quebrado. Aí como que vai aumentar as passagens desse jeito? Nem ônibus tem. Mas não tem nada ruim que não possa piorar. Diante de tantos aumentos nos últimos meses, pode se preparar. A tarifa do transporte público deve subir em média 50% em 2022. O alerta é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. O reajuste seria impulsionado pela alta da inflação, principalmente pelo preço dos combustíveis, que representa cerca de 30% do custo total das empresas, o que inclui a manutenção da frota e o reajuste nos salários dos funcionários. Não dá pra repassar isso para o usuário. O usuário não tem capacidade de suportar isso. E ainda que isso fosse imposto, na verdade poderia ter um efeito contrário, né, de fuga de passageiros do transporte. Então a solução não passa mais por essa solução usual que sempre foi de a gente ter o aumento na tarifa do usuário. A ideia das empresas para não espantar o usuário com a previsão desse novo reajuste já para o ano que vem é tentar fazer investimento para melhorar o transporte público. Desde o começo da pandemia, o usuário, pelo menos em grande maioria, simplesmente sumiu. E agora, mesmo falando em aumento, as empresas precisam se virar para conquistar esses passageiros de volta. Segundo as empresas, o prejuízo acumulado pelo transporte público em todo o país já passa de 21 bilhões de reais desde março do ano passado, quando a pandemia começou. Se pensa de um novo marco legal para o transporte público. Um novo marco legal que irá buscar na Lei Nacional de Mobilidade o fundamento para se criar uma tarifa técnica, que é a tarifa que representa de fato o custo do serviço, é a tarifa que deve remunerar o serviço, e uma tarifa pública, que é a tarifa que o usuário vai pagar. A diferença entre uma coisa e outra deve ser coberta com subsídio público. Assim é nos países desenvolvidos, onde o transporte tem qualidade. Quem usa o transporte público em Goiânia e região metropolitana acha no mínimo um absurdo se falar de aumento na atual situação. Eu não concordo com isso, não concordo. Nós somos trabalhadores, nós estamos pagando. Tem muito tempo que o transporte público não melhora. Um abuso. A passagem de ônibus no valor que está sendo operado não vale nem três reais.